Como que é, Maria? Aproveita que elas não estão alongadas Nossa, além de vocês humilharem ela, vocês querem humilhar ela sem alongar ainda Claro Entendi Ah, então vamos Desafio Desafio acrobático hoje Muitas faltas, né? Faltando três grande E duas pequenas A gente falta menos É, então duas De vocês vão desafiar uma delas Quem? Não, eu tô invisível Ah, mas aqui ela já fez a nova frente É, eu acho que a Jaque tem que sofrer hoje A Anitta Quem que é que vai? A Anitta com a Maria Então vai, a Anitta vai desafiar a Maria A Sofie E a Maria A Sofie e a Maria vão desafiar a Jaque? Não, a Marina A Má, por favor de Deus Tá, vai E a Bibi vai desafiar a Jaque Então vai, Bibi Pode começar Ai, eu também tô com medo Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Vai,�o? Calma Calma Meu Deus Onde? E? I? Não, vai I? 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 Vai, Jaque Confia Trocando de perna Olha a ponte da Jaque, gente Quem lembra? Quem viveu a ponte da Jaque Quando ela não descia por nada E o resto É o arco que eu vou Depois eu vou Porque essa vez você encontra o arco E isso que foi assim, gente Então é tudo certo Nota Misericórdia Jaque, você sabe Eu não aguento que eu goste Dessas meninas